Vamos para essa dica de economia, inclusive. Fim de mês, início de mês, hoje em dia a gente nem sabe quando o dinheiro... Às vezes ele só bate na conta e faz... Mas hoje eu decidi, cara, eu vou gastar 10 reais para almoçar. E aí, vou lá no açougue e vou, com o meu dinheirinho, pedir a carne mais em conta. E a carne mais em conta é o assento. Ontem, teve feira aqui perto de casa. E aí, um clássico das minhas quintas-feiras é comer pastel. Sempre ganho de brinde essas casquinhas, esses pastéis de vento. E eu pensei, pô, vou pegar, vou pedir o vinagrete para elas. Aí eu pedi um de cada. Esse de pimentão e esse aqui, que tem cebola e tomate e salsinha. Ah, pô, tem muito vinagre. Pô, vinagre é um amaciante natural. Dá para lavar roupas usando vinagre, lavar roupas, lavar roupas. Dá para fazer a mesma coisa. Não é, Alice? Ah, e as minhas vão fazer a forma lavada duas vezes, com a vinagre. Bom, então hoje eu vou fazer esse almoço para mim e para a Alice. E a gente vai comer um pastelzinho aqui. Ou depois também dá para fazer uma macarronada de noite. Sobrou também, você vai dar um pouco para a mamãe, né? Sim, pode ser o nosso jantar também. Então é isso. Vamos lá para a panela fazer esse maravilhoso, podemos chamar de... Kituti. Kituti. Ou... Carne moída à moda vinagrete. Essa dica de avó aqui, ó. Açúcar na panela. O açúcar vai dando aquela dourada. Dourou, vem com a carne. Pega um remo. Estou queimando mão e estou queimando pano. Arroz que é opcional. Beleza, aqui ela já vai soltar um suquinho, que é legal para mim. E aí eu já vou entrar com os legumes. Aquele vinagrete que eu peguei na feira ontem. Eu não preciso cozinhar ela muito. Só um sustinho. E agora também, a hora que eu tirar daqui é que eu vou botar o sal. Faço parte daquele grupo de brasileiros que refoga, coloca o alho antes. Ó, e aí entra o primeiro deles. Que é o que tem cebola e tomate. Que é o que tem cebola e tomate. Isso está parecendo um queime. Vou pegar o chão Obrigado De nada Dez reais Eu e tu estamos comendo E ainda sobrou um pouquinho Para o jantar Muito bom Essa foi realmente uma dica que funcionou O propósito é que elas funcionarem Obrigado Obrigado Obrigado